galera que acompanha o nosso canal top no gás hoje eu estou em São Paulo na minha cidade natal do meu coração nasci em São Paulo olha só que bacana né do lado do aeroporto de Congonhas já dá para escutar um monte de barulho de aeronave aqui e tô num lugar fantástico eu tô aqui para conhecer um cara incrível que gera valor no canal dele é o Marlon motorista top tô aqui no ponto dia tem ponto de apoio ponto de apoio dos motoristas né bacana cheguei agora aqui vou bater um papo com o Marlon aqui em São Paulo muito legal mesmo e de cara já conhecia alguns motoristas aqui de aplicativo ao Jovanildo aqui é isso São José do Rio Preto ele falou Danilo eu conheço você acompanha seu canal e olha que legal ele ele mora em São José do Rio Preto anda 450 quilômetros e vem trabalhar em São Paulo isso passa a semana aqui sábado domingo São José do Rio Preto e volto para cá de novo a semana aqui rapaz o homem é um herói hein Parabéns essa é uma história bacana que eu gostaria de contar aqui no canal tem GNV no seu carro ainda não ainda não ainda não é só não gás mesmo porque São José do Rio Preto não tem gás olha aí galera não tem GNV em São José do Rio Preto do Rio Preto serve de reivindicação né para as autoridades aí tem um potencial muito grande lá cidades próximas tem é só no Araraquara entendeu Matão tem legal é próximo é próximo quantos quilômetros 150km 150km rapaz do céu e e você você gasta muito com combustível todo mês 3600 3600 de álcool de álcool rapaz eu acho que essa conta no GNV cairia aí próximo da metade eu acho que pelo menos pelo menos na minha opinião você trabalhando com o GNV do jeito que você falou cairia aí para os dois mil mais ou menos essa conta ou menos dependendo do preço do GNV pelo menos então dois mil de economia se você pegar um kit parcelado aí você paga e ainda sobra dinheiro no bolso com certeza que tal olha aí não mas olha meu amigo eu vou falar uma coisa para você o que eu mais gosto de fazer não é simplesmente está lá GNV eu gosto que as pessoas tenham economia de combustível combustível e eu te dou esse conselho para você que anda essa quilometragem toda que tem todo esse gasto deixa uma parte desse dinheiro ficar dentro da sua casa não permita que o governo leve todo esse dinheiro embora porque é um combustível é um dinheiro uma fonte de energia é um dinheiro queimado e você precisa cuidar disso aí para o resultado final no final do mês com certeza e grande viu que grande né olha o que depender de mim as contas em dez meses a economia com GNV vai ter 18 mil reais olha só então meu amigo que você depender de mim você pode contar mesmo que você não faça comigo porque eu tô longe você embora 450 você pode até lá já vi gente indo é outra vez então ó você é meu convidado aí é para Londrina se você me der a honra nós vamos fazer um trabalho top no gás no seu carro tá tá vamos fazer um negócio especial para você faço questão de te atender lá em Londrina muito bem meu querido se você quiser encarar o desafio olha só essa conversa nem tava planejado aí é mas eu vou deixar meu telefone contigo tá se você tiver afim você me dá uma ligada a gente vai combinar esse dia dia e eu vou ter o prazer de fazer esse trabalho top no gás para você beleza beleza olha mas foi muito legal eu tá aqui com você aqui nesse ambiente bacana né o Marlon desenvolveu esse ambiente que é um ponto de apoio motorista que vem aqui pegar uns adesivos banheiro tem cafezinho também tem tudo aqui é nossa casa né olha só que bacana o carro aspira tudo de graça aqui tudo tudo de graça rápido de graça de graça você tá de brincadeira aspiração lava jato de graça galera do céu você que é de São Paulo aí eu queria dar os parabéns aí para o Marlon não falei com ele mas queria eu vou lá depois conversar fazer uma entrevista com ele os parabéns aí você que é de São Paulo participar de um ponto de apoio desse eu acho que é uma ação muito bacana que o Marlon tá fazendo né e ajuda bem os motoristas né porque às vezes tá na correria nem sempre tá para parar em qualquer lugar para ir no banheiro para fazer alguma necessidade aqui é bom aqui onde é o pessoal trás e tem marmitex aqui entendeu você esquenta no micro-ondola fica à vontade tem isso também que bacana e aqui também é um lugar bacana para você fazer amizades né Ó ali tá o Léo e o João ali também e aí beleza é isso aí então a gente vai construindo novas amizades conhecendo pessoas bacanas né obrigado por você acompanhar a gente lá no canal viu obrigado mesmo de coração fico muito feliz em saber disso e me coloco à disposição se você precisar de alguma coisa beleza beleza eu quero que você anota aí meu WhatsApp para a gente se falar opa na hora legal é isso aí galera deixa seu like se você tá curtindo os nossos vídeos e se você é de São Paulo um ponto de apoio ao motorista top né motorista top passa por aqui tem uma galera incrível gente boa como o Jovanildo continua firme tá meu querido torce para chegar a GNV lá na tua cidade mas mesmo que não chega pelo fato de você vir para São Paulo dá para abastecer aqui e ter muita economia aí na sua semana beleza é isso aí valeu um abraço fiquem com Deus e aí e aí e aí Bom, galera, vocês viram aí a imagem do ponto de apoio ao motorista, né? Muito legal. E eu tô aqui com a Isabelle, que trabalha com o Marlon, né? No ponto de apoio. Gente, vocês estão todos convidados pra vir aqui conhecer o nosso ponto de apoio. A gente tem uma lojinha bem interessante. A gente vende nossas bags pra vocês colocarem adinha, produtos, pra vocês limparem o carro e utensílios em geral aqui pra vocês no carro. Aí a gente disponibiliza lavagem, a seco, tudo de graça. Lavagem a seco de graça. Isso, lavagem a seco, aspiração. Olha que bacana. Eu tava conversando com um amigo ali fora, ele tava me falando algumas coisas. Eu falei que bacana, viu? Sim. Isso é um ponto de apoio mesmo, né? Com certeza. Além da limpeza do carro, a gente oferece lanchinho também, né? Porque não tem pinguente, né? A gente tem um cafezinho, a gente tem bolacha. Aí pode vir esquentar marmita, almoçar. Poxa vida, hein? Olha aí, galera. Vocês que estão de São Paulo, da Revial, né? A gente faz isso filme também, a vistoria, tá no precinho bom. Tá sendo os 40 reais dos motoristas. Ah, que legal. A gente tá deixando o precinho mais em conta pra ajudar, né? Facilitar. Certo. Muito bom. E que horário que funciona aqui? Funciona de segunda a sexta. Tá. Das nove da manhã às dezoito da tarde. E de sábado, das dez da manhã às dezessete da tarde. Nossa, que legal. Dez da manhã às dezessete. Isso mesmo. Só domingo que não. Domingo não. Domingo é foca. Então, galera, fica aí a dica. Você que é da região aqui de São Paulo, ponto de apoio ao motorista aqui do Marlon. Vocês têm esse endereço aqui? Isso. E logo, logo, nós vamos ter em Campinas também. Olha só. Vai ter... Vai em Viracopos. Em Viracopos? Sim, com certeza. Muito legal. Então, tá ampliando. Isso. Essa é a ideia, né? Tem que crescer. Mas parabéns. Eu acho que... Eu já falei pro Marlon, a atitude é muito legal. Eu acho que isso é bacana. Além do Marlon gerar o conteúdo no canal, né? Com certeza. Quanto mais a gente puder ajudar, é melhor, né? Tá. E aqui aqueles adesivos também tem aqui? Sim, a gente tem os adesivos. Estamos disponibilizando os adesivos da 99. Tá. E a gente tem o nosso adesivo daqui também do Motorista Top. Ah, é? Vamos ver esse adesivo aí. Esse adesivo aqui do Motorista Top. Ah, que legal. Você vai me dar um adesivo desse ou não? Sim, com certeza. Bacana, hein, galera? Olha aí. Legal, muito bom. Conheci aqui o ponto de apoio. Muito bacana. Achei o trabalho incrível que eles fazem aqui. E por ser tratado em uma cidade grande, São Paulo e tal, onde a gente acha que tudo é cobrado, uma atitude como essa aqui de dar esse apoio para os motoristas, eu acho que é muito bacana. E é uma coisa que não tinha, né? É novo, né? Certo. Legal, galera. Precisa disso. Então, se você é daqui da região e ainda não conhece o ponto de apoio ao motorista aqui, o PAN... Nós estamos localizados na rua Visconde de Aguiar Toledo, número 152, Vila Congonhas. Vila Congonhas. Do ladinho do aeroporto. Do ladinho. Do ladinho. Isso aí. Legal. Deixa seu like aí se você está curtindo. Beleza? Bom, galera. Eu estou saindo aqui do nosso ponto de apoio ao motorista. Parabéns. O que é isso? Muito legal. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que é muito válido. Todas as pessoas que eu conversei aqui fora falaram muito bem aqui do ponto de apoio. O pessoal gosta, né? Gosta. Um ambiente gostoso. Você tem uma interação. Você cria novas amizades também, né? E também os produtos aqui que tem para adquirir também. Bacana isso, viu, Marlon? Sim. Parabéns. Eu tenho uma seleção bem forte nisso, viu? Ó, atitude muito legal, cara. Só um produto top. Top no carro. Top no Uber também. É bastante inspirador, viu? Beleza. Fico muito feliz de conhecer você pessoalmente e ver as suas ações aí no seu trabalho. Eu quero agradecer a sua visita. Muito legal, galera. E olha só, já são sete horas e o homem está aqui, ó. É. Vamos lá. Até que a gente tem que fazer corrida ainda, viu? Isso aí. Valeu. Parabéns. Parabéns. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto